Boa noite pessoal, sejam muito bem vindos a mais uma BeLive, quarta-feira é dia de BeLive, então eu já estava esperando por vocês aqui. Gente, hoje o programa está sensacional, vai começar a BeLive! Pessoal, só para lembrá-los, eu estou aqui acompanhando todos os recadinhos, todas as mensagens que vocês deixam, hoje o assunto é um assunto muito gostoso, então caso você queira fazer alguma pergunta, está com alguma dúvida aí, é só deixar nos comentários que eu vou acompanhando aqui com vocês, tá bom? Vamos lá iniciar então, apresentar essas duas mulheres maravilhosas que estão na BeLive comigo. Antes de apresentar uma pessoa, eu quero passar uma VT rapidinho, vamos apresentar a Bia Mouralete. Música 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 Gente, essa mulher maravilhosa que vocês acabaram de ver é a Bia Mouralete. Bia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é uma honra ter você aqui conosco, muito obrigada. Obrigada a você, Bruno, um prazer Uma delícia, eu venho acompanhando aí o trabalho de vocês Não vi a hora de sentar aqui Vamos conversar, bater esse bate-papo Delícia, eu tô muito feliz Muito obrigada, Bia, de verdade, eu fico muito feliz Por estar aqui com a gente E aqui do meu lado, nós temos a Camila A Camila é uma noiva Believe E ela também faz parte da Alternativa X Camila, muito obrigada por estar aqui Por ter aceito estar aqui Eu quero mostrar um pouquinho do trabalho da Camila Então, é outro vídeo que eu quero que vocês assistam Vê um pouquinho sobre o trabalho da Camila Olá! Tenho novidades pra você! O quê? Você tem novidades? Ela está junto comigo? Oh my God, Camila! Oh my God! A minha novidade é a mesma que a sua? Não sei! Agora eu não sei Eu tenho novidade, você tem? Tenho também! Eita! A minha novidade é que agora a gente vai ter um e-mail Pra trocar com vocês informações, tirar dúvidas Fantástico! Essa é a sua novidade? Não! A minha novidade é que nossos vídeos agora vão segunda, quarta e sexta Ô louco! Não é só um dia? Agora tem três dias Agora tem três dias Segunda, quarta e sexta Então, além de segunda, quarta e sexta Você terá o nosso e-mail pra tirar dúvida Quer dizer, você pode conversar com a gente De domingo a domingo Porque o nosso e-mail é TenhoDuvida.ax.gmail.com E a gente vai estar lá 24 horas do dia disponíveis pra vocês Legal! Bem louco! Empolgante! Muito legal! E manda convite pra churrasco! Manda que a gente vai, hein! A Camila, além de noiva, ela também é professora, né, Carla? Isso mesmo! E ela tem esse, o Alternativa X, que é um canal no YouTube onde você dá dica Pros alunos vestibulandos, né? Pra quem vai prestar um vestibular, nem vestibulares no geral A gente tenta ir de uma forma divertida Acabar interagindo com os adolescentes E tem muitos vídeos Então, caso você ficou curioso um pouquinho sobre o canal da Camila É só ir lá no Facebook Que é o Alternativa X do canal, né? Isso! Então, por que que eu coloquei essas duas mulheres maravilhosas juntas Hoje, aqui, na nossa BeLive? A Bia, ela faz um tipo de cerimônia totalmente diferente Ela tem o casamento celta, né, Bia? Bia, antes de qualquer coisa Gente, a Bia foi uma das primeiras pessoas que eu gravei um vídeo com ela Quando a gente iniciou a BeLive assessoria E, Bia, eu não sei se eu consigo demonstrar pra você a gratidão que eu tenho Porque você foi uma das únicas que abriu a porta pra BeLive A BeLive não tinha nem nome, ninguém conhecia E você foi super simpática Não, Gru, vamos lá, vamos gravar, vamos falar sobre o casamento celta Então, eu queria iniciar hoje de uma maneira diferente Te cumprimentando Um abraço, Bia Muito, muito, muito obrigada mesmo Por você ter gratidão absurda, Bia, por você Pelo seu carinho que você teve com a BeLive Muito obrigada Imagina, foi uma delícia, né A gente ainda passou lá tomando café, conversando O seu pai, o seu pai, o meu querido tio Então, comenta Da onde surgiu o casamento celta? Como que você, né, vou criar um casamento celta? Conta pro pessoal Então, na verdade, a ideia do casamento celta Eu acho que, olhando hoje, né Até, eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou dar essa resposta desse jeito Essa pergunta já aconteceu algumas vezes Mas olhando, até pro VT aí que vocês fizeram Que foi tão bacana pra mim Foi até no final das contas uma homenagem Porque eu acabei olhando os casamentos O que já foi feito Lugares abertos, fechados O percurso de 15 anos, né, nessa história E eu percebi que, assim Muito do que a gente faz Muito do que o casamento celta é Eu acho que é esse valor de família Que, de alguma forma Eu aprendi, né Com meus avós, com meus pais A questão de reunir Com meus irmãos, enfim Meus primos, enfim Tenho um privilégio de ter uma família maravilhosa E que, na verdade De alguma forma, eu queria Levar pro meu casamento Essa importância, né Fazer uma cerimônia que tivesse, de alguma forma A ideia De reunir todo mundo Em torno de celebrar o amor Mas com mais significado Então, aconteceu a primeira vez Quando eu fui me casar Na Austrália, em Sydney E aí eu acabei Criando essa primeira cerimônia Pra celebrar realmente com meu marido Com quem eu até hoje sou casada E ele não tá aqui Mas trabalha comigo É meu sócio E super Me dá força Foi o primeiro Que sempre acreditou Nesse trabalho Falou Gente, isso daí é bacana Vamos levar pra frente E tal E no final das contas A gente criou essa cerimônia Que foi uma cerimônia Que causou muita emoção E muito impacto Já no primeiro momento E quando a gente veio pro Brasil O meu melhor amigo Foi se casar E ele falou Poxa, eu quero uma coisa Que tenha significado Que tenha verdade Que fuja do casamento tradicional Mas que tenha religiosidade E aí eu falei Poxa, eu acho que eu posso Te dar uma cerimônia de presente E eu acabei fazendo pra ele Essa cerimônia E alguém viu Gostou E a coisa começou E eu nunca mais parei A gente tá aí Nesse percurso Bem bacana De bastante tempo Realizando Mas eu acho que Essa cerimônia Ela vai muito por aí Ela não tá ligada A nenhuma religião Mas ela traz religiosidade Que eu acho que é um Papo aí Que dá até pra gente Bater sobre isso Porque é diferente Tem uma diferença importante Que eu percebo até que As pessoas Cada vez mais Estão buscando isso E eu acho que Algumas coisas Que me levam a refletir Então assim Se a gente pensar No Brasil Há meio século atrás Que ainda era Um Brasil mais rural E que as pessoas Elas não podiam Por exemplo Ter religiões diferentes Ou elas Poderiam até acreditar Em coisas diferentes Mas elas tinham medo De falar Porque ainda as pessoas Eram muito associadas a isso Ah, e aquele é católico É padrão Aquele é católico Ah, e aquele é espírita Ah, e aquele gosta Do candomblé Nossa As pessoas tinham até Certo preconceito Com religiões diferentes Do que a maioria As minorias sofriam ainda Com essas diferenças religiosas E eu acho que a gente Está evoluindo À medida que a gente Entende que Deus Na verdade Não está em uma única religião Mas está em várias E as pessoas começam A ter maior liberdade De expressão E procuram Uma forma de manifestar Essa religiosidade A espiritualidade Celebrar o amor De um jeito diferente Então o Casamento Celta Eu acho que no final Das contas Ele culmina nisso Então eu acredito Muito que a gente Não tem alguma ideia Uma inspiração À toa Eu acredito muito Que existe um inconsciente Coletivo Que um movimento Está acontecendo E que de alguma forma A gente filtra essa energia E acaba tendo Novas criações Eu acho que o Casamento Celta Veio nesse momento Talvez De pessoas Em diferentes lugares Que estavam buscando Coisas diferentes E eu só dei nome Para isso Para celebrar o amor De uma forma diferente Sem chocar Sem encontrar religião Ou nada Mas vamos canalizar Vamos fazer Uma história Uma história bonita De verdade Com personalidade Foi por aí E por que Celta? Então o nome Casamento Celta Tem dois motivos Importantes Primeiro porque Na verdade A cerimônia Ela é contemporânea Ela não é igual Um casamento Celta antigo Nem chega perto De ser isso Então a base Da cerimônia Os nove momentos Nos quais a cerimônia Decorre Foi realmente Eu que criei Ela é completamente Contemporânea E autoral Realmente foi eu que criei Só que existe A benção das alianças Que passa pelos quatro elementos Da natureza Água, ar, fogo, terra E caminho principal Que tem uma relação direta Com o relacionamento E isso sim É da antiga cultura Celta Que é datada De dois mil Três mil De dois mil e quinhentos A três mil antes de Cristo Então por isso Esse foi o primeiro motivo Pelo qual eu mantive o nome E depois também E depois tem uma questão Da minha família Ter origem Então assim A gente tem o sobrenome Lemos Então na verdade Eu até uso mais O Bia Moraleite Mas na verdade A minha família É Lemos também E a família Lemos Que é a família Originária dos meus avós Paternos É uma família Que tem esse nome Porque bem Os ancestrais Há muito tempo atrás Outra mente Lá na Galícia Na Espanha Era uma tribo Celta Chamada Lemon E essa família Na verdade Depois Obviamente Quando eu entro em contato Com os romanos Por uma questão fonética Muda pra Lemos E aí a gente acabou Obviamente tendo contato Com essa história Da família E aí que mais ainda Me interessei Pela cultura Celta E também foi uma forma De homenagear A origem da minha família Então por esses dois motivos Eu montei o nome Casamento Celta Muitos anos de estudo também Tem bastante estudo Na verdade Isso é muito interessante Porque À medida que A gente assume Uma responsabilidade Como essa De celebrar o amor Eu acho que tem Algumas coisas importantes Primeiro obviamente É acreditar muito No que a gente faz A dedicação contínua E no sentido até De espiritualidade De estar sempre centrado O estilo de vida Que você vai ter O quanto você respeita O amor Das outras pessoas As diferentes formas De amor Que existem Mas eu também acho Que precisa ter estudo sim Eu acho que assim É muito importante Ter a parte mais Científica Que eu diria Da história Que é a pesquisa Que é assim Entender Como é que os povos Se casavam Como é que hoje Isso acontece E nesse percurso De estudo Eu fui me deparando Com a certeza De que qualquer região Qualquer que seja Sempre vai se convergir Na mesma ideia Que é celebrar o amor Através do bem E da paz Sempre Isso pode ser Um ritual de casamento Como pode ser Um ritual de batismo Como pode ser Por exemplo Quando as pessoas Acabam entrando Numa nova religião Todos os cultos E rituais Celebram o amor O bem E a paz Sempre Isso é muito interessante Caramba E igual eu falei Nós já fizemos Antes um vídeo E foi lá para o nosso canal Do Youtube Da Belive Assessoria E quem assistiu Esse vídeo Foi a Camila E você se apaixonou Pela cerimônia Da Bia Amei, né Até Conversei com a Bruna Falei Ah, é isso que eu quero Sério E o que te encantou? Me encantou A forma Na verdade Porque A gente estava Procurando Eu e meu noivo Realmente Alguma coisa Que Fizesse parte Que quem fosse Do nosso casamento Falei assim Ah, é o casamento Deis Né Então A nossa família Tem bastante religiões Diferentes Então a gente queria Abordar todas Para que todos Saíssem bem Do nosso casamento E se sentindo Parte do nosso casamento Né Porque a cerimônia celta No vídeo Né Que eu assisti Todos os padrinhos Tem uma parte Ali Naquele casamento Nossa É isso Que eu quero Né E pela proximidade Da natureza Então Foi um conjunto De De ideias Que estava Todo emaranhado Na minha cabeça Acho que noivas Se identificam Que quer tudo E não conseguem Né Mas na hora Da identificação Foi ali Um alívio Eu acho Tipo Achei É isso Que realmente Estava procurando Né Ele se encaixa em todos Celebra o amor Né Que a gente estava Procurando E acho que a gratidão Né Porque Você deixar Que o outro participe Da sua celebração Nada mais é do que gratidão Obrigado por você estar aqui Você é importante Para nós E colabore com o nosso Relacionamento Né Acho que essa troca Para mim É o que eu procurava Que coisa sensacional Eu estou vendo Que tem muita gente Curiosa Ó Está aí Espenhada Já está querendo ver Vamos mostrar então Para todo mundo Que está seguindo Vamos mostrar então Um pouquinho Sobre o casamento Selva O amor é uma grande dádiva Todos nós recebemos Essa dádiva Todos nós temos A capacidade de amar E desde muito cedo Em nossas vidas Reconhecemos Esse sentimento em nós Amamos os nossos pais Nossos familiares Nossos amigos E finalmente escolhemos Alguém para compartilhar Desse sentimento Afinal é o amor Que traz luz E força Às nossas vidas E às nossas escolhas Por isso hoje Celebrar junto a vocês todos Amigos e familiares Queridos De Bruna e Henrique É uma grande honra Amor Nosso dia chegou Nem acredita que o nosso sonho Tão planejado Está se realizando Só quero te dizer Que sou a mulher mais feliz do mundo Sou muito grata Ao mundo Por ter você ao meu lado Quero te fazer A pessoa mais feliz do mundo Aproveite a sua surpresa E até a cerimônia Música 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 Eu só vou deixar no ar uma pergunta Será que essa cerimônia é emocionante? Deu para ver pelo vídeo A Bia estava conversando aqui com a gente Que o noivo chorava nas reuniões Exatamente Exatamente Eu acho que o casamento celta Ele traz essa nova perspectiva E eu acho que é legal a gente parar para pensar o seguinte Como era 15 anos atrás Quando eu cheguei no Brasil E comecei a celebrar Primeiro que assim Não tinha nem uma mulher que celebrava a cerimônia Era uma coisa completamente nova E eu me lembro muito Dessa situação de começar a conversar com alguns casais Que foram corajosos Porque imagina É uma novidade Então assim Hoje obviamente já é uma cerimônia E tem outras mulheres fazendo Também outros tipos de cerimônia E até algumas preparadas por mim Dentro do nosso conceito e filosofia Mas há 15 anos atrás não era assim Então assim Era uma mulher fazendo cerimônia E aí falando de uma cerimônia Que história é essa? E a gente sentava para montar Esse casamento E eu contava de como esses nove momentos Se desenrola É uma cerimônia que ela sempre tem nove momentos Até tem todo um motivo para isso E as pessoas já começavam realmente a chorar Como é o caso desse nove que eu estava comentando Então assim A reunião já começa a trazer à toa Na identidade do casal Então eu acho que assim Quando a gente pensa Num momento como é um casamento É o momento em que vocês dois Conseguem reunir o maior número de pessoas queridas De ambas as famílias Num mesmo lugar e numa mesma data É o rito mais importante que a gente tem Então é nesse momento Em que as pessoas na verdade vão fraternizar Vão se conhecer Vão trocar E é quando vocês generosamente Eu gostei muito do que você falou Da gratidão Tem tudo a ver Eu nunca tinha pensado nisso Achei lindo Porque é mesmo É um gesto muito generoso de vocês Abrirem o coração Participe É total É participar Não é? Porque na verdade Quando você começa a pensar Vou fazer um casamento Esse momento que vocês começam a organizar tudo E aí a Bruna Melhor do que ninguém sabe Dentro desse papel de assessor E tal Vocês estão organizando Uma festa onde vocês se preocupam Com a comida Com a bebida Com quem vão convidar Pra todo mundo se sentir bem nesse lugar E é muito bacana Isso aí Quando você pensa na cerimônia Você tem dois caminhos Ou você vai pra uma cerimônia mecânica Fria Que é a pessoa Engessada Engessada Que a pessoa entra Senta Ela é refém daquela situação E ela vai ficar lá Só pensando que horas que vai acabar Ou Só mais um casamento Exatamente Ou você aproveita E fala Vou plantar Uma sementinha de amor No coração de todo mundo Que tá aqui E aí sim Você abre pra esse momento Pra de verdade Celebrar o amor Por isso também Que nessa cerimônia Que a gente promove O casal Não fica de costas Pros convidados Obviamente Tem aquele começo Que é uma introdução O noivo entra E espera a noiva A noiva vem até ele Vem até a mesa de altar Aí eu explico o sentido Da cerimônia Lava as mãos dos noivos Que significa purificação Uma vez que lavam as mãos Dão a volta na mesa Ficam na posição central Olhando pra todos Porque todos fazem parte Dessa cerimônia Já começa aí Entra muito aí No que você disse Da gratidão Você tá olhando Sim Tá lidando de as costas Exatamente Quer dizer Obrigada Com teu olhar Você diz Tio Que boa Eu tô te vendo aqui Que você é Que você está presente Exatamente E aí nesse momento Vocês começam realmente A receber esses votos Dos padrinhos Que obviamente Pensaram nisso Muito antes Então eu acho Que o processo De preparação De um padrinho É muito bacana Porque ele entra Em contato Com a reflexão Do que é de fato Ser padrinho Obviamente Ele vai dar presente Porque é legal E faz parte mesmo Ele vai se arrumar Porque também é legal Porque é um momento De festividade Isso já é parte Do papel de padrinho Mas além disso Ele vai parar pra pensar Poxa eu sou padrinho Eu sou madrinha O que eu vou oferecer Que voto que eu vou levar Então ela é muito humanista Ela entra nesse lugar De trazer humanidade Pra esse momento E depois tem o ganho secundário Obviamente Que daí vocês vão pra festa E tá tudo junto assim Com o coração aberto Cheio de amor Então com certeza Com certeza Tem alguns comentários aqui Que eu quero compartilhar Com vocês O Victor falou assim Não tenho noiva ainda Mas só vou aceitar Casar se for casamento celta A Beatriz Que também é noiva Believe Beijo Bia Ela escreve assim Cada dia mais Me encanto pela cerimônia celta E tem uma ex-moivinha sua Elisângela da Silva Oliveira Ah que legal Melhor escolher no meu casamento Foi um momento maravilhoso Recomendo a todos Obrigada Bia E equipe do casamento celta Um beijo Daqui do interior De São Paulo Americana Até hoje Quase 5 anos depois Recebemos elogios Pela cerimônia Olha isso Que delícia Um beijo Pra vocês verem Como é personalizado E como que fica marcado Na vida do casal E de todo mundo Que tava lá É Eu acho que fica assim Então é muito importante Essa presença dos pais E dos padrinhos Na cerimônia Muito De levar esse presente Até o altar E tudo mais Muito Bruna E é verdade Dos pais também Porque existe ali Um momento Um pouquinho antes Da troca da aliança Do casal Que a gente chama De reverência aos pais Que é quando a gente Chama os pais pra perto Ou quem representa Os pais na ausência Por algum motivo E eles seguram As alianças dos noivos Então a mãe Normalmente as mulheres Então assim A mãe da noiva Recebe a aliança da filha E segura Representando casa Família e coração E a mãe do noivo Também recebe a aliança Do filho Representando casa Família e coração E os filhos Eles pedem a benção Dos pais Eles agradecem A presença dos pais E pedem a benção No sentido de que Eles estão formando Uma nova família E de que amor De pai e mãe Gente É um amor de Deus Eu acho que ali É uma representação Plena Pura Do que é o amor de Deus Nas nossas vidas E é nessa hora Que a família da noiva Entrega ao noivo A aliança da filha Acolhendo ele Como filho Como parte Dessa família Casa e coração E a família do noivo Entrega pra noiva Também acolhendo Nessa família Casa e coração Então aqui A gente também Tem um momento Importante Que é Dos pais Se sentirem Importantes Porque afinal de contas Eles são parte De tudo isso A gente tem um percurso Muito grande Com os nossos pais E a gente chega Nesse momento Unindo duas casas A palavra casamento Tem origem celta Porque é um povo Muito antigo E eles sempre celebraram O amor Eles tinham Uma ideia Muito livre No sentido de que As pessoas Na verdade Podiam escolher Então a mulher Ela escolhia Com quem ela queria Se casar Porque na verdade É um processo Matriarcado Do matriarcado Era matriarcal Depois a gente passa A ter uma sociedade Patriarcal Onde as mulheres Não podiam fazer escolhas Mas antes disso Eles eram bem evoluídos E as mulheres Já escolhiam também Então nesse momento De escolha Quer dizer Naquele momento Em que a mulher E o homem Escolhem com quem Eles querem se casar E formar a família Eles estão unindo Duas casas E duas famílias Porque quando a gente casa A gente forma Aliança entre famílias E nesse contexto Obviamente A gente traz Essa ideia Dessas famílias E é muito lindo Porque quando tem vó Quando tem vô Eles também São homenageados Às vezes vô e vó Entregam a herança Também é muito lindo Então tem coisas maravilhosas A gente já tem Tanta história Para contar Que Teve tão gostoso É tão lindo Teve uma vez Que uma avó Ela tirou uma cartinha Do bolso E falou Olha Eu vou Dei agora Uma cartinha Que você Minha netinha Escreveu Para mim Quando você Era pequenininha Gente Foi isso E todo mundo chorou E foi lindo Porque naquela família Naquele contexto Aquela avó Gente Essa avó Ela tinha Na altura De seus 98 anos E ela estava lá Abençoando aquela neta Então Não tem Eu não consigo imaginar Uma situação De ter essa família De ter mãe e pai De ter vó E fingir que não está conseguindo Não Tá aqui Gente O amor é isso Eu acho que Eu sempre falo isso Eu acho que assim Quando a gente pensa Em Deus Deus na verdade Obviamente tem muitos caminhos Que levam a Deus Muitos nomes E diferentes religiões Que chegam nesse lugar Mas eu acho que Deus Ele está Ele se manifesta Em cada um de nós Através da nossa possibilidade Capacidade de amar E ele também se manifesta Nas relações Então assim Se eu tenho a capacidade de amar E o outro também tem Na hora que a gente troca Essa capacidade Seja na relação De um amor Em que você escolhe Para se casar Entre homem e mulher Com filho De pai Para filho Filho Para mãe E etc Todas as formas De amor São manifestações divinas Então eu acho Que é bacana Pensar nesse sentido também Que é também A participação dos padrinhos É um amor Uma das vertentes do amor É a amizade Isso vai aparecer ali De um jeito bem bonito também E Bia Tem muitos noivos Que chegam até a gente Falando assim Ai Eu sou evangélica E meu nome é espírita Ou sei lá Eu sou católica Tem esse Acontece Muitas vezes acontece Sim E você Não tem problema Você consegue fazer Uma cerimônia Que agrade os dois Vamos dizer assim Totalmente personalizada mesmo Totalmente Na verdade é isso A cerimônia celta Todo o nosso trabalho Então assim A gente tem alguns tipos De cerimônia Elas são personalizadas Então obviamente A gente tem o casamento celta A bênção celta A cerimônia de boas-vindas Que é uma cerimônia Para as crianças Que é muito linda também A gente tem A bodas E outras tantas Todas elas Qualquer cerimônia Que a gente realiza Que a gente vem a realizar Ela está sempre vinculada A ideia da interreligiosidade Por quê? A interreligiosidade Ela une pessoas De diferentes religiões E ela Não somente Os cristãos Então porque assim Quando uma cerimônia É comércica Ela vai por exemplo Ela vai unir Um católico E um evangélico São dois caminhos Diferentes De uma De religiões cristãs Numa cerimônia Interreligiosa Você pode ter Por exemplo assim Um budista Você está casando Com um católico Ou você pode ter Um judeu Casando com um budista Com um espírita Com um evangélico Então na verdade Diferentes formas De religião Se unem no amor Ainda bem E ainda bem Que a gente mora Num país Que tem uma capacidade Muito grande De compreender isso A gente Graças a Deus A gente não tem Em nenhum momento Questões religiosas Do tipo Você escolhe uma religião E você passa Por algum tipo De preconceito Por isso Então isso ainda Torna a situação Melhor Porque as pessoas De diferentes religiões Chegam pra gente Explicam E a gente vai trazer Pra essa cerimônia Características Que vão primeiro Respeitar As religiões Que estão ali Presentes De ambas as famílias E até colocar Características Que podem então Elevar a importância De uma ou de outra religião Ou através de uma imagem Ou através De uma citação Ou através de uma oração Então por exemplo Acontece muito isso Então um católico Que está casando Por exemplo Com um evangélico Alguma coisa assim Então a gente pode fazer Uma oração do Pai Nosso Que é universal E que une as famílias Então é possível E é bacana Porque de novo Cai nessa questão Da diferença Entre religião E religiosidade Então assim A religiosidade Ela está vinculada A ideia De reverenciar a vida Então se você Tem religiosidade Você de alguma forma Acredita Que existe alguma coisa Além do material Do aqui e agora E de alguma forma Você vive isso Não necessariamente Indo a um tempo Quando a gente fala De religião Você obviamente Conecta a ideia Dos dogmas Então você acredita E vive dentro Daquele contexto religioso E tem acontecido muito Por exemplo A noiva é religiosa Mas o noivo Ela tem uma religião Ela é religiosa E o noivo Não é religioso Mas ele tem religiosidade Ele tem espiritualidade E também é um caminho Então tem formas diferentes Funciona Super funciona Eu acho que ela é Uma cerimônia Muito mais filosófica Então ela consegue Contextualizar tudo isso Do que religiosa No sentido de Vincular da dogmas Não é? Sim E você realiza Casamentos para pessoas Que já foram casadas? Sim Sim Acontece Um segundo Ou terceiro casamento As pessoas acabam Buscando também Até porque Algumas vezes Elas nem podem Mais se casar Dentro de uma própria Igreja Por exemplo A igreja católica Não casa divorciados Por exemplo Então eles querem Estão vivendo Uma história de amor Obviamente todo mundo Tem chance de amar Você precisa Dar uma segunda Terceira chance Para o amor Claro E assim Elas acabam chegando Nessa cerimônia E aí Tu consegue realizar Também Uma possibilidade Imagina como sua cabeça Deve estar A miola Quero Quero E cá Conta pra gente Qual que é A cerimônia Quando você pensa No seu casamento Quando você Toca na cerimônia Qual que é a importância Que ela tem? Olha A importância Que eu sempre busquei Que a gente sempre Estava buscando Era De tocar Todos que estivessem Presente Tocar E que eles também Pudessem Deixar Um laço Com o casamento Então Num casamento Vai amigos dele Meus amigos Parentes Enfim Que as vezes Nem se conhecem Porque família Gigantesca Então eu queria Que esse momento Era de união Realmente Então Seria Juntar Amigos Juntar Parentes E que eles Pudessem contar Colaborassem Com a nossa cerimônia Contando O que foi importante Na vida dele E a nossa presença Então Contribuir Com o nosso casamento Nesse sentido E estudando A cerimônia celta O que eu achei Mais interessante É o nivelar Homem-mulher Né? Não existe Não existe um homem Superior Com os presentes Ali Então O que eu busco Seria o amor E quando eu vi O vídeo Ela falou assim Do amor Que o amor Está pra ele Ai o amor Esse amor Que eu quero Né? E é legal A história Que a gente Até Quando a gente Chegou aqui A gente Falou super rápido Mas que você É bióloga Né? Isso Eu achei tão bacana Porque o casamento Certo Também tem Esse lado Dos elementos Da natureza Né? Então A água O ar O fogo E a terra Estão muito relacionados A analogia Do que é Importante Num casamento Então por exemplo A gente tem Sobre a mesa Um Geralmente um prato De prata Ou de cristal Que ele tem sal grosso Representa a terra Até porque isso também Em pesquisa Né? Em religiões A gente sempre tem A palavra O sal da terra Isso no velho No novo testamento Na tora Isso aparece em todo lugar Muitas religiões Tem ali O sal representando a terra Aí a gente tem A água Que é uma jarra E cálices Que vocês tomam A água Dois incensos Que vocês aceitam Em elemento ar Porque através da fumaça O ar se faz perceptível E presente E duas velas Que representam A chama do amor Então A terra O sal Representa Solidez Abundância Felicidade Fertilidade Para o casamento Água Flexibilidade Intuição E clareza Em momentos de decisão Entre o casal Que é tão importante Né? Se ter O elemento ar É a boa comunicação O diálogo E a sabedoria Também é muito importante Eu sou casada há 21 anos E falo que é O diálogo é tudo Precisa conversar E o elemento fogo Que é a chama do amor E o centro da família Então se a gente tem Na verdade A ideia Desses quatro elementos Que na verdade Eles estão perdendo tudo E você como bióloga Sabe disso Acho que dá até Qual da má Para ver a gente Sobre isso Mas essa representação Vem aqui E o caminho principal É o éter Que é o caminho de vida É o que Platão Chama de éter Na filosofia Que na verdade São escolhas Que a gente faz Ao longo do nosso percurso E o nosso percurso Começa individualmente Até que a gente Em algum momento Encontre alguém Com quem a gente Quer dividir Que a gente fala Poxa, é alguém Com quem eu quero De verdade No sentido de Não maior ou menor Poder Em detrimento Mas no sentido De apoio Compartilhar da minha vida Então o caminho principal Representa a vida De cada um A mandala Que está no chão Três passos Antes da mesa É o ponto de união O momento em que Se encontra e o amor surge E a partir daí Em conjunto Vocês dão três passos E ficam de frente Para o altar Esses são os simbolismos Então que tem No casamento celta Exatamente A gente tem algumas imagens Que dá para até A gente passar para o pessoal Para eles terem Uma visão melhor Então Você comentou já Sobre alguns deles Vamos ver A gente pode Comentando Aí na verdade A gente está montando Essa é uma mandala Eu estava montando Até foi em Cartagena Esse casamento Na Colômbia E essa A mandala É o ponto de união Aí também Está vendo A gente montando A mandar A mandala Manda com flor Sim Nossa Geralmente a gente Monta com flor Ou Algumas vezes O casal gosta Que eu dê Para eles o desenho E eles então Fazem Mandam pintar Alguma coisa Aqui são os quatro elementos Água, fogo, terra Representados E aquela bacia E aquela bacia Para lavar Eu dava as alianças Eu acho Eu adoro isso Quando os padrinhos Eles entram Com um presentinho Para os noivos Eles que escolhem Ou você que ajuda Na escolha Como que é, Lia? Então, normalmente Eles escolhem Esse processo Com os padrinhos Os noivos Decidem Quantos padrinhos Eles vão ter A gente conversa Um pouco sobre isso Para também Não ficar muito comprido Então a gente Dá uma lapidada Na história Uma vez que eles Se escolhem Os padrinhos Eles passam contatos Dos padrinhos Para a gente A gente começa O que a gente chama De processo De preparação Dos padrinhos A gente vai entrar Em contato Com cada um deles E a gente vai mandar Uma lista de temas São muitos temas Muitos Variados Tem lá Alegria Cumplicidade Alegria União Enfim, vários E cada um deles Vai parar Para pensar Qual é o voto Ou a virtude Que eles acham Importante Oferecer Para o casal E aí eles vão Escolher um tema E vão contar Para a gente Quando eles contam Um tema Para a gente A gente fala Olha, representando A união Eu tenho esse Esse e esse Objeto Então a gente Manda para eles Por exemplo Três opções De objetos Esculturas Bem bacanas Geralmente são Objetos neutros Também Que não ofendam Nenhuma religião Isso também é Muito importante E aí Esse padrinho Fala Poxa, eu gostei Mais dessa escultura De madeira Porque eu acho Que ela retrata Bem o que eu gostaria De dizer para ele Sobre a união Então a gente Vai providenciar E no dia Ele vai ter O objeto Para entregar Para os outros Então o processo É muito interativo Esse padrinho Escolhe o tema Depois ele escolhe Qual objeto Representa aquele tema Aí ele decide Se ele quer ou não Em algumas palavras Dizer o que ele está escolhendo Se ele for um padrinho Tilde Ele não precisa falar Porque ele não gosta De falar em público Mas ele prepara as palavras Enquanto ele entrega Eu falo o nome dele Eu ou uma das nossas ritualistas Então isso também Já é contextualizado antes Já é combinado antes Então por isso também Que é importante Esse contato prévio Com o padrinho Porque ele tem que ter esse tempo Aí já aconteceu De alguém falar assim Nossa daqui De verdade Não vai ser bem assim Daqui uma semana A gente vai casar E a gente só descobriu Agora o casamento E aí A gente corre Vamos correr Que o negócio funciona É lógico Mas sem dúvida Se a gente tem mais tempo Para esse padrinho pensar Melhor É mais legal Trabalhar Exatamente Isso tudo antes Geralmente isso acontece Trinta dias antes do casamento Também não é muito mais Porque o que acontece Entre quarenta e trinta dias Porque é o seguinte Por exemplo Mesmo que você marque Seu casamento Com muita antecedência O teu padrinho Ele vai viver Aquele momento Quando está chegando Mais perto Então quarenta dias Antes do casamento Ele está pensando Realmente Como é que eu vou Me deslocar para lá Que roupa que eu visto Como é que ia ser Aí a gente também Entra em cena Fala Poxa vamos lá Padrinho Agora está incorporando A ideia de ser padrinho Agora você está Se apropriando disso Aí a gente também Entra em cena Passando essas opções E olha a importância De ser padrinho No casamento desse É super É muito importante Eles devem se sentir Tão assim Um carinho a mais Com os padrinhos Também Olha você é importante Na minha vida E o que eles dão De presente Depois com certeza Está na casa Lá dos noivos Exatamente São coisas que ficam Para essas pessoas Eu acho que é bacana Você fica com aquela Com aquela lembrança Agora tem algumas coisas Que eu acho que são legais Por exemplo Alguns mitos Que as pessoas Não têm em mente Que eu acho que é importante De repente a gente pode Até falar um pouquinho Que é assim Muitas pessoas me perguntam Poxa Mas no casamento certa Pode casar de vestido normal De noiva Claro Tem que ser E vai ser do jeito Que os noivos quiserem Então a gente já fez Por exemplo Cerimônes extremamente formais Com tudo formal Que tocou Desde Jesus Alegria dos homens Ave Maria E marcha no oficial Aliás Muitas vezes Toca isso mesmo Marcha no oficial Como a gente tem De repente Um casamento na praia Ou no campo Que é bem mais descontraído E que essas coisas São diferenciadas Só que isso Quem define São os noivos O casamento certa Não tem regras Ele é um casamento Aberto Ele é seja noiva Seja noiva Isso Não deixe de ser a noiva Exatamente Como você sonha Exatamente E seja noiva Cheia da sua identidade Traga a tua identidade Por favor Aliás Quanto mais trouxe É melhor Sim Porque daí as pessoas Vão falar Nossa O casamento da Camila E do Luiz Tinha a carinha deles Exatamente É isso Esse é o segredo Também da emoção Porque o que emociona Na verdade É a verdade Ali acontecendo Vocês se revelando Para todos Então noventos Somos facilitadores Desse momento O que está lá É a energia de vocês E eu acho que isso é legal E tem algumas coisas Assim também Tem algumas perguntas Que acontecem muito Para mim Que é do tipo Mas eu posso casar Em um lugar fechado Ou pode ser só Em um lugar aberto Não é Não é Não é Não é Não é Não tem algum lugar Não Só pode ser Em um lugar fechado Então Só pode ser Na praia Não Na verdade O que eu sempre falo É assim Se o noivo e a noiva Entraram em um determinado lugar Ou visitaram Algum espaço Que seja No meio da natureza Eles vão falar assim Poxa Aqui é onde eu quero Me casar É esse lugar Que eu me sinto bem É lá que tem que ser Seja aberto Fechado Pequeno Grande Então assim A gente já fez casamento Desde dentro de apartamento Eu moro em um apartamento Meu casamento é para 50 convidados Eu quero fazer aqui Ótimo Como a gente já fez Obviamente também Pé na areia Ou lugares também Que você tem toda uma questão De lugar fechado Com casa de festas Mesmo Então também depende E ela é bonita em qualquer lugar A essência dela Está lá Presente Então isso também é legal Então dá para pensar Eu por exemplo Quando eu fui casar Há 21 anos atrás Agora porque meu filho Vitor Amaro Também já está para fazer 21 Então imagina A gente já nessa Tá grandão E lá Quando a gente estava casando Na Austrália A gente escolheu Um lugar Que era um campo de golfe Tipo Ninguém nunca tinha casado lá Porque era no alto De uma montanha Num farol De Bondi Beach E a gente foi lá Bater uma porta Desse clube de golfe E falou Ah dá para a gente casar aqui E aí o pessoal Poxa Ninguém nunca Quer casar Ninguém nunca Quer casar Em campo de golfe Ficou assim A gente falou Mas a gente quer casar aqui Porque aqui A lua cheia assim O porco do sol É assim Exatamente Vai ficar dourado Pera Podia ter Tem até Algumas imagens Depois a gente pode Tem onde Tem Ah tem Eu acho Talvez no nosso site Tem Ah legal A gente procura Qualquer coisa Bem legal E aí A gente escolheu Esse lugar inusitado Mesmo assim Vamos lá O povo falou Quer saber Gostei A gente quer saber Curtir essa história A gente pode ver a cerimônia Eu falei Pode E a gente fez lá Por que? Porque era um lugar Que a gente amava A gente tinha uma história Com esse lugar Então eu acho Que a escolha do lugar Também está relacionada a isso Então cada detalhe Da cerimônia Está relacionado de novo A ideia da verdade Para o casal Se para o casal A verdade Está naquele ambiente Ou a verdade Está em convidar Tantas pessoas Vai ser bonito Do mesmo jeito Eu acho que Esse é um ponto importante Também De pensar Quando a gente Quer celebrar um amor Você precisa estar Num lugar Que faça sentido Para você Olhando para alguém Que está celebrando Alguma coisa Que também faça sentido Para você E aí vai Seja qual for a escolha Eu acho Olha, a Maria Está com uma dúvida aqui Em qual região Surgiu a inspiração Para realizar Essa cerimônia A casamento celta Então, na verdade Na minha história Particular Foi na Galícia Num lugar lindo Que as pessoas Aliás devem ir lá conhecer Que chama Monte Forte Demos Tem lá o castelo Até hoje Que é essa relação Que a gente tem Que seria a mesma Origem da minha família Toda religião A região da Galícia Tem muitos vestígios Do povo celta É lindíssimo isso Se você vai também Para Portugal Norte de Portugal Tem um lugar Que é a Serra da Estrela Que também tem Muita coisa interessante Mas o povo celta Em si Ele surge Na verdade Hoje Onde era Antiga Germânia Que hoje é Alemanha Só que ele era Um povo nômade E ele vai andar Por toda a Europa Por isso que Todos os lugares da Europa Por exemplo Você vai para a França Você vai para a Bretanha Que também foi uma Venha que a gente foi para Conhecer um pouco Da cultura celta E tem lá Uma floresta maravilhosa Com muita coisa Com muito vestígio Também desse povo Então eles andavam Por todos esses lugares Por exemplo Se você vai para Paris Assim que você chega Em Paris Você encontra Alguns guias Que eles até contam Essa história De que Paris Se chama Paris Porque era uma antiga Tribo celta Chamada Parise Então o povo celta Ele foi na verdade Se deslocando Como um povo nômade Por toda a Europa E deixou vestígios Então assim Em vários lugares Você encontra vestígios Principalmente na Inglaterra Na França Na Espanha E em Portugal São os lugares mais fortes Hoje E também obviamente Escócia Aí você vai Achar também Nesse tipo de lugar Você também encontra Irlanda Perdão Não posso esquecer De falar Irlanda Eles não vão me matar Irlanda Eu estou gostando muito Porque é igual O que a Camila falou Você como uma mulher Foi atrás Fez o casamento celta E você que celebra Tem outras mulheres Também Na equipe do casamento celta Que faz toda a cerimônia Que faz todo o ritual Eu aqui Bruna Da Belive também Estou aqui Com o programa Belive Eu que sou a frente Da Belive Acessoria É tudo mulher Eu acho muito legal Que você trouxe isso Sabe Foi igual o assunto Que a Camila puxou No início Você começa a deixar Comparado Tanto esse negócio De homem Com mulher E como que os casais Aceitam Por ser uma mulher Que está lá do outro lado É interessante isso Eu acho que A aceitação é grande Eu acho que Acabou Eu tenho a seguinte impressão Que a mulher Quando ela celebra Uma cerimônia Ela traz um tom maternal Para aquele momento Porque ela acolhe E eu acho que Claro que é diferente Claro que é novo E claro que Na maioria das vezes E das religiões formais Os homens celebram Até a única igreja Que tem mulher Que na verdade É só uma delas Na verdade A igreja anglicana Abre para mulheres É uma única vertente Mas hoje Tem uma mulher Somente na comunidade Anglicana como um todo Que celebra casamentos Ela não está no Brasil Então é diferente Só que a aceitação Pelo incrível que pareça Foi muito bacana Logo que eu cheguei Eu lembro muito Dessa experiência Desse impacto De por exemplo Eu ir com o meu sócio Que é meu marido Trabalhando comigo Então a gente chegava Nos lugares A gente começava A montar as coisas E as pessoas chegavam Para mim e falavam assim Moça, moça Posso levar água Para o padre? E eu falava Gente, o padre Tipo, eu falei Como é que é? Ele falava, leva Ele ganhava um copo d'água Ele gostava Mas ele não era o padre Então Essa coisa de De repente Já estar tão Estereotipado De que Quem vai celebrar É o homem E a gente começou A quebrar esse paradigma Mas eu acho que sim As pessoas estão aceitando Muito bem isso Aceitam cada vez mais E eu acho que a gente Como mulher Na verdade A gente também Está conseguindo Se colocar Mostrar que a gente Pode ser Organizada A gente é vaidosa sim Tem tudo isso A gente não vai parar de ser Mas a gente também Pode ser bem organizada A gente super consegue Administrar As coisas de um jeito Bem bacana Com certeza E eu acho bacana Porque eu acho que Na verdade Quanto mais a gente consegue Conquistar esse lugar De igualdade É bom para os dois lados Porque não pode Na verdade Acabar contribuindo Com o outro Total Acho que é muito bacana Total E você comentou Que tem um ponto de união Que vocês fazem A mandala O que significa Esse ponto de união No casal O ponto de união Ele está exatamente No caminho Que é o caminho Principal Que seria a nave A nave que traz O noivo e a noiva Até o altar Como o caminho Representa a vida Da noiva E do noivo A mandala Representa O que a gente chama De ponto de união O momento da vida Que eles se encontraram No amor Então a partir Daquele momento Eles passam a trilhar Um caminho juntos Essa ideia Na verdade Tem uma filosofia Humanista também Que seria Quando a gente Toma conta E toma rédea Das escolhas Da nossa vida Quando a gente Está do lado De alguém Quando a gente Está casado Com alguém Quando a gente Escolhe estar Com alguém Você todo dia Está dizendo Para essa pessoa Eu te amo Porque você Permanece com ela E você continua Seu projeto de vida Com ela E antes disso Você vivia Uma vida individual Então aqui Fala muito sobre isso Quer dizer Cada um trilha A tua própria vida A própria escolha Mas no momento Em que se unem Mas é por uma escolha Na verdade Consciente Não é que O pai Da noiva Isso Tipo um casamento Escolhido O pai da noiva Entrega a ela Porque é um casamento Forjado Não Na verdade não é Assim já não é Faz tempo E cada vez mais A mulher conquista isso Quer dizer A gente escolhe Estar ali A gente quer Estar ali É um amor de verdade Então trabalha muito A ideia da escolha Então é uma cerimônia Dessa parte de união De escolha Que ela Ela que escolheu Casar Ele que escolheu Casar Tem até uns noivos meus Que eles foram fazer Um convite de casamento E normalmente Um convite de casamento clássico Como que é? Os pais convidam E foi muito engraçado Quando os noivos pegaram Aquele convite Eles olharam e falaram assim Não Não são os pais Que estão convidando Sou eu E ele Nós que estamos convidando Nós que estamos pagando tudo A gente vai até Criando os pais Eles até ficaram Então eles mudaram Até a forma Que estava escrito No convite Porque eles decidiram Eles estão pagando Eles querem casar E eles que vão convidar Todo mundo Então ficou muito engraçado Eu não lembro o certo Entendeu? Já gostei Foi muito engraçado Que no convite já saiu Nos noivos Te convidam Para o casamento E foi Eu achei muito legal As coisas estão mudando Porque eu acho que Até isso do convite Era desde aquela época Que os pais Que organizavam Os pais que Plarejavam o casamento E às vezes Já tinham até prometido A mão da filha Para aquela outra família Exatamente Muito bacana E como a gente Aí nesses momentos A gente para para olhar Porque às vezes A gente só reproduz Poxa Eu estou só reproduzindo Alguma coisa Mas espera um pouquinho Estou de acordo mesmo É isso que eu quero falar Quer dizer Eles estão convidando O casamento é deles Eles estão bancando a história Poxa De repente Por exemplo Acontece muito isso também Quando a gente vai fazer Um casamento De pessoas que já são mais velhas Porque eu acho que A outra coisa que eu percebo É que assim Pessoas diferentes Que vivem de formas Muito diferentes E são felizes Do jeito delas Procuram esse casamento Por exemplo Então por exemplo Ela deve ter uma pessoa Mais velha Que nem está no segundo casamento Mas ela está no primeiro Mas ela é mais velha Ela tem 50 anos E ele tem 56 Outro dia aconteceu isso E eles assim Poxa A gente é mais velho Entendeu A gente já curtiu a vida Para caramba A gente até namorou Quando a gente era adolescente Cada um viver a sua própria vida E agora a gente quer casar E a gente vai convidar Exatamente isso Então nem caberia ali também Por exemplo Falar Poxa Os pais E aí é o momento Que a gente tem que refletir Eu acho que tudo Na vida é consciência Quando a gente vai fazer alguma coisa É parar ou e olhar Poxa Mas faz sentido pra mim Ótimo Faz Então eu vou manter Ou não Não faz Então eu vou dar Eu acho que isso que você falou É bem legal Quantas vezes a gente acaba só No protocolo E eu vou produzindo E o que eu acho lindo No casamento celta É a sutileza de tudo Então o sutil tem um significado Sim Né Então a sutileza Ou você caminhar Tem um significado Ou você lavar as mãos Tem um significado Então a sutileza das coisas Que faria normalmente Não tem um significado Aqui no meu casamento É Né Então dar sentido Para as coisas Eu achei Ó O meu parceiro Ivô Oliveira Que é filme Tá com uma aqui Eu já gravei casamento com ela Foi lindo Imagina Ivô Você deve ter pirado Né Porque tem muito pequeno detalhe Que você tem que capturar E colocar isso Num único filme Deve ter ficado maravilhoso Bia Eu tô vendo aqui nos comentários Tem muitas outras Celebrantes De casamento Nos assistindo E mulher Elas tão pirando Você deixa um recadinho Para elas Então Alguma dica Alguma coisa assim Deixo Lógico Com prazer Então eu acho Que nós mulheres A gente tá aqui Pra celebrar o amor mesmo Porque a gente é puro amor Né Eu acho que como eu falei A cerimônia Traz esse teor maternal Esse teor de acolhimento Que a gente tem a capacidade De conter Então O que eu falo Pra todas nós mulheres Né Que somos Eu gosto de chamar De ritualistas Tá Eu sei que somos celebrantes Mas eu gosto de chamar ritualistas Porque a gente faz uma mágica Naquele lugar A gente tá fazendo Tem magia envolvida Tem verdade E cada cerimônia é uma história Então são rituais únicos Então nós mulheres Como ritualistas Acho que a gente deve sim Continuar nessa história Nesse percurso De semear amor por aí Boa sorte Pra cada uma de vocês E tô super à disposição Pra qualquer conversa E pro que vocês quiserem Gente Eu falei muito sobre Que a Bia Ela conversou bastante Ela gravou um vídeo No início da Believe E eu queria mostrar Algumas imagens desse vídeo Então Se você quer saber Um pouquinho mais Sobre o casamento celta A gente consegue Você só entra lá No canal do Youtube Lá da Believe Believe Assessorinha em Casamentos Que tem um vídeo lá Que tem um vídeo lá Esse foi um dos primeiros vídeos Que eu gravei junto com a Bia E nesse vídeo que a gente gravou lá pro canal do Youtube E nesse vídeo que a gente gravou lá pro canal do Youtube Gente, esse vídeo que a gente gravou lá pro canal do Youtube Foi um dos primeiros vídeos que eu gravei Lá pro nosso canal E tem muitas imagens lá Tem outros casamentos da Bia Tem até foto do seu casamento lá nesse vídeo, Bia Eu acho que sim Tem sim, a gente colocou Então caso você tenha alguma dúvida Caso você queira ver mais imagens Ó, vamos voltar aí Gente, como eu tava nervosa nesse dia Porque assim Agora você tá achando de letra, né? Não, eu vou explicar porque eu tava nervosa A Bia, eu já admirava ela antes E eu já tinha visto um casamento pelo Senac Que ela fez Eu chorei horrores só no casamento de uma pessoa que eu nem conhecia E eu falei Eu vou tentar gravar um vídeo com a Bia Porque ela é maravilhosa Daí eu tentei Eu entrei em contato Mudei e-mail A Bia respondeu Eu falei Bia, eu gostaria de marcar De fazer um vídeo com você Pra colocar no meu canal Do lado do Youtube da Believe E a gente nem tinha muito nome ainda A gente nem era Imagina Foi no início da Believe E a Bia virou e falou assim Não, Bru, vamos gravar Vamos lá na casa dos meus pais Eu falei Jum, jum Primeiro, eu nunca gravei vídeo antes Com uma pessoa que Nem tinha muito relacionamento Segundo, na casa dos pais dela O que eu vou fazer? Eu tava muito nervosa Mas a Bia, ela é tão simpática Nossa, o seu pai é sensacional, Bia Sério Ele mandou um beijo, viu, pra vocês O meu noivo, gente Ele faz amizade com todo mundo Ele sai com uma garrafa de mel Lá de Santa Fé De Santa Fé do Sul Porque meu noivo nasceu em Santa Fé do Sul E, não, é sério Foi Eu falei Gente, como que eu posso agradecer A essa mulher? Porque Foi sensacional Ela me deixou tão tranquila Foi uma conversa tão gostosa Que, sério, Bia Muito obrigada mesmo Muito obrigada a vocês Eu fiquei toda feliz De receber vocês Foi uma delícia E, gente, eu queria mostrar aqui também Agora O canal Que a gente tá falando agora Sobre canal do YouTube O canal da Camila Que é da Alternativa X Que já tem bastante, ó Como vocês podem ver Tem bastante vídeos Então, caso você queira Eu tenho um aqui Que eu até tava brincando com ela Antes da gente começar o vídeo Que tem a Como é a dica Pra você dar Acertar no chute? É Acertar as questões de vestibular no chute Imagina se eu tivesse esse canal antes Quando eu ia entrar pra faculdade Sensacional Ou na faculdade mesmo, né? Aham Você dá essas dicas mesmo? Não Que legal Porque a minha filha Ela e os amigos Estão na fase de vestibular Ah, então Eu vou falar pra ela Não, e tem muitos Eles colocam É tudo vídeo divertido Olá, gente Tudo bem com vocês? Então, nosso vídeo de hoje Assista até o final É sobre dicas de Chute E fica uma forma leve de contar Eles adoram, né? Porque é a linguagem deles Olá, gente do canal Tudo bem com vocês? Então vamos para o top 5 5 de dicas de chute Vamos fazer o seguinte? Vamos deixar eles curiosos Não vamos botar tudo não Ai, eu sei que tem que ir Pra entrar no canal Se você quiser assistir As 5 dicas Pra você acertar um chute Entre lá no canal Alternativa X Não vamos dar tudo de volta não Ah, não, né? Deixa eles entrarem Tem mais um monte de dicas É isso mesmo Meninas Eu não quero já pegar a dica Pra minha filha Pode saber Não, e você explicou um pouco sobre Explicou um pouquinho sobre O furacão que teve, né? Com o que acontece Para essa atualidade Isso que é legal Ela explica de uma maneira super leve Deixa eu ver aqui, gente Que o pessoal está deixando Um monte de comentários Liandra Acima de tudo A Bia tem um coração gigante Tenho certeza que vocês estão sentindo Aí a paz que ela transmite Sério Sim Que linda Não só a paz Como também a luz, né, gente? Essa mulher chega no espaço Já vem com uma luz absurda Obrigada, gente Niki É muito bacana essa reflexão Sobre as novas cerimônias Infelizmente muitas coisas São feitas de forma irrefletida E muitos profissionais Às vezes não sabem como lidar Com os novos rituais Ou com as informalidades Das cerimônias laicas E acabam não transmitindo De forma adequada Aos noivos Dessas novas possibilidades Então tem que tomar muito cuidado, gente Isso daí até nós Como organizadoras de casamentos A gente pode indicar A pessoa certa Igual a Bia É uma pessoa que eu super indico Que eu tenho certeza Que vocês não vão errar Às vezes Aquele barato sai caro, né, Bia? É, eu acho que isso é importante Afinal de contas É um dos momentos mais importantes Da sua vida E você não pode estar Naquele momento Pensando O que eu estou fazendo aqui Não está bom O que essa pessoa está falando, né? Então, eu também acho Acho que tem muita gente bacana Mas tem que prestar atenção mesmo Porque também tem muita gente Que não é tão legal assim E é bom ver, né? Com certeza E tem que tomar muito cuidado Porque é isso que vai ficar Depois do seu casamento É a marca, né? Lógico Igual Eu não lembro o nome Daquela noiva que você casou Que falou que já faz mais de 5 anos E até hoje ela recebe logia A Elisângela Elisângela Então olha que carinho gostoso Você escolhe a profissional certa Depois de 5 anos Ainda estão comentando Sobre a cerimônia do seu casamento Então, gente É muito assim Tem uma boa organizadora por trás Que ela vai te dar toques Quando dá isso, tá? Eu tenho certeza Que você não vai passar Por essas dores de cabeça E tome muito cuidado Caso você esteja sozinha Porque tem muita Esse mercado de casamento Ele é muito grande Então tem que tomar muito cuidado Barato sai caro, tá? E meninas Muito obrigada Pelo carinho de vocês Já acabou Já acabou Gente, a gente Eu queria muito Ficar mais tempo aqui com vocês Quero agradecer Passar as redes sociais da Bia Passar as redes sociais da Bileave O canal da Camila Você já sabe A Alternativa X Agradecer o pessoal da Lab3TV Que faz toda essa parte de Essa live Chegar essas imagens pra vocês Caso vocês queiram casar E precisa de organização Nos contrate A equipe da Bileave vai conversar com vocês Super carinho Agora a Bia Onde você pode achar No Facebook No Instagram E a Camila também Com as redes sociais dela Pessoal Antes de tudo Ah Coisa importante Luciana Silva Eu tenho certeza Que tá aqui Aguardando A Cris Persum Trouxe seu buquê Tá? E eu quero mostrar Lindo Olha isso Eu vou virar Luciana Deixa eu explicar Tem gente que As pessoas não estão entendendo nada A Cris Persum Decorações Ela sempre faz Lembra? Um buquêzinho Pra deixar aqui na Bileave E a Luciana Entrou em contato com a Cris Fechou o contrato Com a Cris E falou assim Cris Você faz uma prova Do meu buquê? Isso daqui é Pro casamento civil dela, né? Você faz uma prova Mas eu quero que você Apresente Lá na Bileave Você leva lá Pra apresentar? Então Luciana Olha como que vai ficar O seu buquê Que maravilhoso Tem vários tons aí De verde A gente tava até comentando Sobre ele, né? Maravilhoso Lindo, lindo Lindo, né? Gente, eu tô aproveitando Caso alguém tenha alguma dúvida Aproveitem pra deixar aqui Que eu tô acompanhando todas Deixa eu começar a ler aqui A Andrea tá falando Que realmente Indicar É ter muita responsabilidade Pra que os noivos Não caiam em mãos erradas Gisele Lipe Já fez o casamento com você Ela também é assessora Ela já organizou Já mesmo Lembro dela também Um beijo pra ela também Pra Leandra Amada, querida Também Que é maravilhosa Ela já se aguarda Também pra dar sorte, hein Camila Ai, vamos lá, né? Gente, o Luiz O noivo da Camila Tá aqui acompanhando a gente Tem como pegar Sua cara do Luiz Pra ver? Vocês conseguem fazer isso? Porque a cara dele Vai ter que me dar um beijinho Luiz, por favor Por favor, Luiz Vem cá Vem cá Vamos fazer uma pré-cerimônia celta Vamos fazer uma cerimônia ao vivo Vixe Maria Paga isso? Não, isso daí não tá Mas a gente tem que ganhar Vamos compartilhar Luiz, o que você acha Da cerimônia celta? Gostei bastante Fiquei muito emocionado Emocionado? Então, isso é uma coisa Que eu acho Que as mulheres fazem melhor Do que os homens Gosto, falou que na reunião Aquele noivo Ficou mais emocionado Ele se emocionava muito Nas reuniões Eu acho que isso É forte na mulher Assim, né? É, mas posso te falar Eu posso te falar Pena, pena Que o meu sócio Não tá aqui Pra falar pra vocês Ele é homem E ele pode tá aqui E pode falar Os homens Têm chorado muito mais Que as mulheres Eu acho Que a mulher É assim Ela pensa em mil coisas Ao mesmo tempo, né? Ai, será que aquilo Tá dando certo? Será que o meu vestido Tá bom? Será que a minha Minha maquiagem Não vou Ela tá com mil coisas Na cabeça Ela tá lá vivendo Um momento O homem tá focado ali Isso Ele tá me vencendo É melhor Entendeu? O homem É uma vantagem Do masculino Ele tá lá Focado Exatamente Luiz Vivendo aqui agora E ele se entrega Ele chora É uma maravilha É a coisa mais gostosa Que tem Eu quero aproveitar Pra mandar beijos Eu sei que eles estão Agora na lua de mel Pra Shirley E pro Leandro Nós fizemos o casamento Desse sábado Que passou E ele chorava Ele chorava no altar Gente, eu pensei Que ele fosse desmaiar Tanto que ele chorava E ele foi engraçado Ele falou assim Bruno, eu quero 18 clarinhos Pra me derrubar lá no altar Não teve 18 Mas teve 6 E normalmente são 2 só Nossa Teve 6 clarinhos E a gente sabe Ele tremia Ele tremia Só que foi lindo E o casamento foi muito bonito Um beijo pra vocês Eu acho que vocês não estão acompanhando Porque vocês estão lá na Ilhas Maurício Não estão nenhum Estão muito bem Não, então são bem ruins Mas caso vocês vejam esse vídeo depois Um beijo pra vocês Eu vou sentir saudade De organizar o casamento de vocês E é isso, gente Eu queria muito agradecer O carinho De todos vocês Que deixaram recados Que subiram o coração Porque hoje Essa tela encheu De coraçãozinhos aqui Muito obrigada por estar Mais essa noite Mais uma quarta Aqui com a gente E eu espero vocês Quarta-feira que vem 9 horas da noite Aqui na Belive Acessoria No Facebook da Belive Acessoria Beijos, gente Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri